Boa noite, presidente. Boa noite a quem nos ouve. Primeiro é realmente dar um abraço na doutora Regina Brabieri, no doutor Carlos Fernando, no pessoal da administração da Gota, na Camila, na Rose e principalmente em todos os funcionários. Como eu falei, hoje a Gota tem uma excelência de atendimento, porque construir prédio, fazer prédio bonitinho, fazer prédio pintado, isso é fácil. O que diferencia a Gota hoje, inclusive até de hospitais particulares, é a forma de atendimento. É o engajamento do seu corpo clínico, incluindo médicos e funcionários, no atendimento dos funcionários. É a humanização desse atendimento. É isso que diferencia a Gota. Isso basta conversar com as pessoas que lá são atendidas. Lá a pessoa tem informação, quando solicita qualquer coisa, o médico vai informar, a enfermagem vai informar. Então, realmente, a gente procura lá fazer uma medicina, tanto por parte da área médica como da área de enfermagem, de acordo com aquilo que se preconiza, principalmente, quando a gente está com qualquer problema, a gente já está vitimizado, a gente já está... Então, é nessa hora que a gente precisa de mais atenção, mais informação. E isso não falta ao pessoal que trabalha na Gota. Parabenizar o vereador João Farias. Eu, por motivos profissionais, não deu para mim comparecer. A audiência pública ontem, com a presença do secretário de Saúde, Carlos Fernando, presença do diretor Dadir, Toninho Martins, e várias outras autoridades. Fiquei sabendo que foi um sucesso, foi muito bom. Vou procurar a gravação para ver. E, realmente, parabenizar, vereador. Foi uma forma, inclusive, de se informar e se atualizar sobre o assunto. Parabéns ao vereador La Pena, pelo seu aniversário, e ao meu amigo Lachicha, meu amigo de 40 anos, Lachicha, companheiro, meu lateral direito no nosso time, pelo seu aniversário. As amenidades acabaram. Eu, gozado, eu acho que aqui, os vereadores da básica, a gente devia pedir aumento, não é? Porque, ou se não, o vereador, que se dizem da oportunidade, a posição passar. Porque aqui, tem um problema, vamos falar com os vereadores da base para resolver. Tem outra coisa, vamos falar com os vereadores da base para resolver. Parece que aqui só tem vereador da base que resolve, que faz projeto, que faz essas coisas. Porque, assim é fácil, não é? É fácil, vereador Santana. Olha, está com um problema lá no CECAP. Vamos falar com o vereador Santana. Você vai lá e resolve, vereador Santana. Está com um problema lá com os gatinhos da cidade. Vai falar com o vereador William. É assim, vai. Assim é fácil fazer política, não é? Mais uma vez, o que eu já coloquei aqui. Fazer política desse jeito é brincadeira. Eu critico, mas não apresento soluções. Eu falo, mas não digo como eu faria. Assim é fácil. Assim é brincadeira. Queria também, queria também, queria também com toda a certeza, me desculpar, realmente houve um erro. Como sou médico, eu também erro, erro até como médico. Eu acho que sou um ser humano, às vezes a gente erra. Eu queria me desculpar, realmente o final da informação estava errada. A gente, eu recebi aquela informação via, até no Facebook, até num site médico oficial. E, com certeza, estarei postando no próprio site essa correção. E achei até estranho, porque hoje um programa dos mais médicos, ele e o médico trabalham oito horas por dia. Se realmente a informação quer nove atendimentos por oito horas, hoje o médico contratado pela prefeitura tem que atender de 16 a 20 pacientes em quatro horas. Se for nove, olha, e para atender em oito, deve estar tendo algum problema, então. Também deve. Tanto a minha conta errada estava errada, como também atender nove pacientes em oito horas, deve estar sendo, eu acho que nem paciente particular demora tanto, viu? Mas, tudo bem, eu vou fazer uma outra. Eu realmente, como eu tenho uma certa dificuldade com números, eu vou pedir ao meu caro colega, o vereador Simeone, que ele traga, porque isso tem várias publicações, e eu tenho certeza que basta um telefonema dele, para ele resolver essa situação, quanto por ano o governo brasileiro está destinando para Cuba, em cima do programa Os Mais Médicos. Eu tenho esse número. E eu peço, então, olha, ele trazer em dólares e em reais, quanto por ano o governo brasileiro, o dinheiro brasileiro, arrecadado de imposto brasileiro, vai para Cuba sob a chancela do programa Os Mais Médicos. Eu acho que isso é um direito do cidadão saber. Então, eu me reservo, de repente eu posso falar o número aqui errado, a gente às vezes tem uma certa dificuldade com o número, então, eu gostaria que o vereador Simeone trouxesse esse valor. E gostaria, porque a gente está aqui há dois anos e meio, quase três, e nós pegamos uma fase do atual governo petista, onde os vereadores da época da base subiam aqui e teciam inúmeros elogios, inúmeros elogios ao governo na época, inclusive angariando, dizendo, gozado. Atualmente, é o inverso, como disse o tenente Santana. Hoje, você não pode falar aqui. Então, o vereador Simeone tem que subir aqui e falar, eu estou representando a presidente Dilma. O Edio falar aqui, eu represento o presidente Lula. Toninho, eu represento o Zé Dirceu. Então, é falar, nós representamos esse povo aí, não pode esconder, não pode esconder da população. Foram vocês que defenderam. Vocês, agora, por que não vêm aqui contar todas as... Falaram do erro do número, porque é que não falam do resto do discurso, das mentiras que contaram a toda a população brasileira para conseguir se reeleger? Das promessas de não aumento da conta de luz, que aquilo era tudo mentira. De repente, vem o vereador aqui e fala que nós temos uma crise política. De repente, ele pode ser muito bom de matemática, mas, no português, eu acho que ele se enganou. Acho que ele estava querendo dizer uma crise de polícia. Porque o problema hoje é falta de polícia. É polícia que a gente precisa nesse país. Não é possível. E hoje a população, qualquer movimento, vão falar, está diminuindo a irritação popular. Está sim, está diminuindo. E, para mim, está aumentando a irritação. Pela lentidão da justiça, pela lentidão da gente, todo mundo está achando que não vai acontecer nada com essa bandidagem aí. E aí? Por isso que hoje a gente está começando a desacreditar nas instituições. Porque as provas não faltam. São dezenas, dezenas de provas. A cada dia. Eu quase já não leio mais, vejo, isto é. Porque toda semana é 20, 30 folhas de documentos, folhas, falando disso, falando aquilo. E cana, cadeia, prisão. Até agora são poucos. É verdade que o que estão indo está duro de sair. Depois que pega, está duro de sair. O Zé Disseu já está aí há um certo tempo. Entendeu? Então, essas coisas não devem estar fáceis. Tem um monte de gente denunciada dessas revistas aí que devem estar dormindo mal faz tempo. Porque o nome está na revista. De repente tem telefone de assessor. Tem isso, tem aquilo. O negro não deve estar dormindo bem. Porque, de repente, se acordar um dia e está o delegado lá com 30 viaturas esperando você sair algemado, não deve ser fácil. E o negro deve sonhar com isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.